Boa noite. Em grande expediente, vereador Inharã Carvalho realiza a prestação de contas do seu mandato. Então veja bem, o que foi registrado em oficial, 1.490 encaminhamentos. Então, entre projetos, pedido de providência, indicações. Campeão pan-americano de Bocha visita o parlamento. A visibilidade agora vai ficar muito grande para nós aqui em Passo Fundo e eu sempre tento levar o nome de Passo Fundo ao lugar mais alto do código. E é homenageado pelo vereador Renato Tcheker. Campeão municipal, campeão estadual, campeão brasileiro e agora vem com esse belo campeonato aí. E ainda, líder do governo na Câmara faz balanço do Fórum de Segurança Pública. Então com certeza o Fórum foi mais uma oportunidade dessa troca de experiência entre todos os órgãos, mostrar os resultados, traçar metas e objetivos. O vereador Inharam Carvalho foi o orador do grande expediente da sessão desta segunda-feira. Ele fez um balanço das suas principais ações nesta legislatura. Dentre os destaques feitos durante sua fala, Inharam pontuou o total de documentos encaminhados durante seu mandato. O que que acontece? Eu hoje até falei e encerrei dizendo que se eu fosse apresentar um segundo para cada indicação, cada encaminhamento nosso, o tempo dos 30 minutos não ia ser o suficiente, né? Porque até eu mesmo me apavorei quando a nossa assessora, a Bianca, começou a fazer o levantamento lá e o que foi registrado, né? Tem coisas, muitas coisas que não é registrada, que a gente não faz encaminhamento oficial. Então veja bem, o que foi registrado e oficial, 1.490 encaminhamentos. Então entre projetos, pregido de providência, indicações que a gente fez e que a nossa sociedade, acredito eu, que esteja bem representada, aqueles pessoas, aqueles 1.732 votos que votaram em mim, estejam bem representados, mas de uma maneira geral, a nossa sociedade, a sociedade passo-fundense, porque eu tive 1.732 votos de apoio, mas a sociedade toda de passo-fundo é quem tem direito ao atendimento e dedicação do vereador. Então, foi uma prestação de contas, né? Quando eu falei sobre várias ações, né? Dentre elas, a mais importante, eu sempre digo, que foi a Comissão da Frente Parlamentar da Saúde Pública, que após a nossa passagem, muitas coisas avançaram na questão da saúde pública. A gente sabe que houve muitas melhorias. Não está perfeito? Não. Mas nunca vai ficar perfeito, porque sempre vai ter alguma coisinha que fica para trás e que o poder público não consegue atender. Mas, de toda sorte, que tem os vereadores que estão preocupados com a saúde da nossa comunidade, com a sociedade, e nós estamos aí para isso, né? Passo-fundo merece uma representatividade boa. Eu sempre digo e citei o nome de todos os vereadores, fiz questão de fazer isso, abriu no meu grande expediente, citando o nome de todos os vereadores, para que a nossa sociedade passo-fundo saiba que esse legislativo é um legislativo marcante, né? Da minha parte, eu entendo que seja um dos melhores dos últimos tempos. Niaran agradeceu o trabalho de sua equipe e lembrou de sua trajetória na política. Aqueles que fazem a diferença, meus assessores. São as pessoas que trabalham, a Bianca, o Robson, o Douglas, né? Que é o chefe de gabinete. Eu estendo isso à Letícia, que também faz parte, né? Então, se não fossem eles, Vini, pode ter certeza que nada a gente seria. Então, os assessores são os nossos alicerces. Então, eu tenho que reconhecer o trabalho deles, a dedicação deles, 24 horas por dia, porque às vezes estão em casa, estão mandando uma mensagem para eles, recebendo, gravando lá e se programando para fazer o encaminhamento durante a semana e durante o expediente. Eu devo isso a eles, né? E claro que ao prefeito Pedro Almeida, que também me deu muitos espaços, né? O prefeito Luciano, que hoje é deputado, me deu espaço para que eu pudesse mostrar o meu potencial durante o tempo em que eu fui secretário adjunto, né? Durante oito anos, até mesmo, né? Não gosto que fale, mas teve até o DIP nessa história, porque me deu espaço lá para mim ser diretor de cemitério e trabalhar em prol da nossa sociedade, que tem aqueles momentos tristes, né? Eu acredito que os funcionários da prefeitura, os funcionários da STSG, que sempre estiveram comigo, também merecem e têm a glória desse nosso êxito e dessa nossa posição que nós temos hoje. Nós estamos, não sei se tu viu, olhou o portal da Câmara, nós estamos lá em cima. Nosso gabinete está em primeiro lugar, né? E isso tudo eu devo aos funcionários, às pessoas que estão juntamente comigo, me alicerçando e me amparando. O vereador ainda valorizou o constante diálogo mantido com o Executivo para a efetivação de suas iniciativas. Eu me sinto contemplado com o Executivo, o prefeito Pedro Almeida, né? Acatando as nossas indicações, os nossos encaminhamentos, nossos projetos. Ele, de uma maneira geral, quase que acredito que em 100% quase dos meus projetos, porque tem fundamento, né? A gente busca apresentar os projetos baseados nas necessidades da nossa comunidade, né? Teve um encaminhamento de saúde, né? Que eu sempre apelido e chamo de Magela, né? Magela Justi, né? Que foi ela que fez o pedido. Tem um encaminhamento de várias questões, da questão, como tu falou, da farmácia PET, enfim. Eu só tenho a agradecer ao prefeito Pedro Almeida, que foi muito complacente, atendeu, recebeu nossas demandas e implementou. Obrigado, prefeito Pedro Almeida, tá? Pode ter certeza que eu tenho um carinho muito grande por vossa excelência e sei que está fazendo um excelente trabalho, né? Eu sempre digo, o prefeito Pedro Almeida teria que vir para o Grêmio, né? O Grêmio não está fazendo gol ultimamente. O prefeito Pedro Almeida marca um golaço todo dia. Então, ele deveria vir para o Grêmio para fazer uns golaços aí para nós. Prefeito, um abraço. Comunidades de Passo Fundo, um abraço. Os funcionários da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores, um abraço, tá? Meu carinho muito grande por vocês. E no próximo bloco, Renato Checker recebe o campeão pan-americano de bocha, Michael de Souza. Você que cultiva plantas de cacau ou cupuaçu em sua casa ou é produtor comercial, precisa estar atento com a mononíase, uma doença que ataca estas culturas. Aqui é o Minuto Sanidade Vegetal, levando a defesa agropecuária até você. Esta praga chegou há pouco tempo no Brasil e, atualmente, se encontra em poucos municípios de fronteira na região norte. Por isso, ainda vale a pena se esforçar e aumentar os cuidados para que ela não se espalhe pelo país e nem chegue à sua propriedade. A primeira ação de prevenção que você deve tomar é impedir a entrada de pessoas na propriedade, principalmente quem tiver vindo de áreas contaminadas. Além disso, é muito importante que não traga frutos, mudas ou outras partes da planta de outros estados, muito menos de outros países, a não ser que estejam certificados pelo mapa. E, sem sombra de dúvidas, mantenha as boas práticas agrícolas. Lembre-se que as boas práticas agrícolas são o início da prevenção. Limpe as ferramentas, equipamentos e veículos usados no manejo da lavoura. Mantenha o pomar limpo, sem restos desnecessários nem entulho. Ensine sobre a doença e esses cuidados de prevenção para os funcionários do campo. Nossa preocupação é muito grande porque essa praga é perigosa. Ela se espalha muito rápido e os estragos que ela causa são incalculáveis, a começar pela perda de renda e de emprego. Então, nossa principal medida é evitar a disseminação no Brasil. Agora que você já sabe, faça a sua parte. Informe as suspeitas e não transporte os frutos. É preciso conhecer para combater. Ministério da Agricultura e Pecuária, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Tem mãe que trabalha em casa. Tem mãe que trabalha na empresa. Tem mãe que trabalha pelas ruas nas cidades. Tem mãe que é professora. E tem mãe que é aluna. O leite materno traz benefícios para a criança, a mulher, a família e a sociedade. Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O bochófilo passfundense Michael de Souza esteve na Câmara durante a sessão desta segunda-feira. O convite feito pelo vereador Renato Tcheker em reconhecimento ao título pan-americano conquistado pelo atleta. É um orgulho para os bochófilos da nossa querida cidade. Mais uma conquista desse atleta e amigo, o Michael de Souza. Então, pan-americano não é fácil mesmo. Campeão municipal, campeão estadual, campeão brasileiro. E agora, vem com esse belo campeonato aí, sendo campeão do pan-americano, que disputou esse último final de semana. Orgulho para Passu Fundo. E esse vereador aqui, então, que é apaixonado pela modalidade, vizinho desse atleta aí, né? E isso aí nos deixa mais felizes ainda. Também temos aqui o nosso presidente da Liga de Bocha de Passu Fundo, o Ivan Simões. Então, não podemos deixar despercebido um título desse, né? Passar por despercebido. Então, hoje trouxe ele para fazer uma homenagem. Novamente, né? Aqui na Câmara já homenagei ele como campeão brasileiro em vários títulos que esse rapaz já conquistou. Então, essa aqui agora, né? Pan-americano, né? Novamente, trago de novo aqui para homenageá-lo. Com a vaga garantida para o Mundial, que vai ser na Turquia, né? Com toda certeza vai participar e tem uma grande chance de trazer a medalha mundial, onde nos enche de orgulho da modalidade da Bocha em Passu Fundo. Então, estamos só comemorando para essa grande conquista em nome do nosso querido atleta Michael de Souza, que não é só um campeão sobre a Bocha, mas é um disciplinado dentro de uma cancha, né? É um cara que joga de sangue puro, né? E daí isso valoriza mais ainda esta medalha inédita através do Mike. Praticante do esporte desde criança, Michael de Souza foi o grande destaque do Pan-americano de Bocha realizado no Paraná. O Passo Fundense defendeu a seleção brasileira e foi campeão da competição na modalidade individual. Meu título maior antes desse Pan-americano era... Eu ainda sou o atual campeão brasileiro em equipes, representando Chapecó o ano passado. Daí veio a convocação esse ano para me disputar o Pan-americano em Pato Branco. E eu estive lá jogando na modalidade individual, onde eu me saquei campeão invicto mediante seis países. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru. É muito importante porque é inédito na Bocha brasileira. Acho que não tem nenhum campeão Pan-americano individual. Normalmente quem ganhava sempre eram os argentinos ou às vezes até os paraguais. Mas a visibilidade agora vai ficar muito grande para nós aqui em Passo Fundo e eu sempre tento levar o Nuno e Passo Fundo ao lugar mais alto do pódio. Com o resultado, Michael está credenciado a disputar o campeonato mundial que será realizado em outubro na Turquia. Ivan Simões, presidente da Liga Passo Fundense de Bocha, destacou a importância do trabalho de Michael para a nossa região. O Michael, quando começou, o primeiro título brasileiro que conquistou foi aqui em Passo Fundo, jogando pela seleção gaúcha num campeonato brasileiro que foi feito aqui em Passo Fundo. Passo Fundo já cediu o campeonato mundial, já cediu o campeonato sul-americano, brasileiro, gaúcho, regional, quer dizer, em todos os sentidos. Então, realmente, são dois jogadores, hoje, inclusive, que se destacam aqui na região, ele, o Robertinho, o Nailson, são todos jogadores que começaram aqui nas categorias de base de Passo Fundo. Ele também falou da expectativa para o campeonato mundial e do reconhecimento da Bocha em nosso estado. Ele, juntamente com o Alphi, que também foi campeão no tiro precisão, foram os dois gaúchos. A Bocha do Rio Grande do Sul, em si, ela é muito respeitada. O Brasil inteiro, para um time ser campeão, tem que ter um gaúcho no time. Isso é uma lógica. E o Mike é um atleta dedicado, que tem aquele jogador de Bocha e o atleta de Bocha. O atleta é dedicado, um atleta exemplar, que se cuida e que se dedica, desde pequeno. E, então, realmente, essa conquista para ele, realmente, foi muito importante. Ele, porque foi individual, a conquista dele, né? E para nós, aqui de Passo Fundo, da região e de todo o estado, ficamos muito satisfeitos e muito felizes. Para nós, Passo Fundense, é uma satisfação muito grande. Haja visto que o Passo Fundo já cediu três campeonatos mundiais de Bocha. Lá fora é conhecido como Passo Fundô. É muito conhecido, se chama Passo Fundô. Então, o Mike, representando o Brasil, principalmente a cidade de Passo Fundo, para nós, é uma satisfação muito grande, né? E isso demonstra a força do esporte que divulga a cidade no mundo inteiro. Para finalizar, o vereador Renato Tcheker falou da necessidade do poder público valorizar cada vez mais esse esporte. Se a gente pudesse ter escolinha sobre Bocha, com certeza, a criançada iria participar mais com esse esporte maravilhoso que é a Bocha. Porque hoje a gente sabe que a prioridade é futebol, vôlei, mas a Bocha não deixa a desejar. Nós temos aí milhares de atletas aí no nosso querido Rio Grande do Sul. O município realizou na última semana o Fórum de Segurança Pública e Mobilidade Urbana. O líder do Executivo na Câmara, Gil Krug, participou do evento e fez um balanço. Tivemos na última sexta-feira o Foro da Segurança Pública, onde representei a Câmara de Vereadores e explanei um pouco do trabalho que a Câmara vem fazendo em frente à segurança. Realmente é algo fundamental, essencial, pois tenho muito embasamento para se falar, pois sou oriundo da segurança pública e vim à política devido à nossa segurança. Então, mostramos as leis, qual criamos, demos ferramentas para o Poder Executivo trabalhar, fiscalizadores, fizemos reconhecimento, buscamos emendas e assim por diante, diversos papéis quais nós do Poder Legislativo podemos fazer para reforçar a nossa segurança. Basta ter vontade, levantar a bundinha da cadeira e correr atrás que fazemos a máquina andar. Então, com certeza, o Fórum foi mais uma oportunidade dessa troca de experiência entre todos os órgãos, mostrar os resultados, traçar metas e objetivos e logo ali na frente trazer o resultado mais uma vez para a nossa população, para a comunidade, que merece todo o nosso empenho, nosso trabalho em forma de segurança pública. Essas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigado pela sua companhia e uma boa noite! Música